Música Queridos irmãos, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém, quero expressar a minha alegria e o meu nervosismo de estar aqui nesta noite com as minhas irmãs e os meus queridos irmãos nesse décimo quarto de encontro de mulheres aqui na filial em Petrolina. Resumindo, eu acho que era para eu vir. Porque elas não sabem, mas eu de início eu vinha, o pastor me comunicou, o próprio pastor presidente que eu vinha um dia. Aí eu recebi a mensagem, aí depois houve uma mudança para eu vir outro dia, só que me apertou devido uns compromissos e eu fiquei sem responder. E de repente ele disse, não, vamos modificar, vamos deixar ele quietinho. Eu venho de uma maratona meia pesada e domingo a gente tinha um compromisso, também grande. Então, eu descansei, eu disse pronto. Graças a Deus, Deus deu livramento às irmãs de Petrolina. Eu vou ficar aqui com os irmãos. Mas hoje, dez horas da manhã, meu pastor liga e diz, homem, eu digo, eu vou dizer o que é ao senhor. Deus me guarde e me livre. Agora tem uma coisa, a hora é daí que eu vou gemer daqui. E vou espremer para ver se sai alguma coisa. E nós estamos aqui. Aleluia. Eu pedi a Deus uma palavra. E Deus me deu uma palavra. Aleluia. Hoje é abertura, então se contente com um pouquinho de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Quem sabe o Deus da multiplicação não opera milagres da noite aqui. Agradeço, Deus, e como disse, eu tenho uma estima e consideração muito grande ao pastor Elcy. Não tinha como eu dizer não. Tinha que vir. E arrastando, mas vim. Conte comigo. Conte comigo. Quero agradecer ao meu pastor. E sem a orientação e permissão dele nós não estaríamos aqui. Eu agradeço de coração porque meu pastor presidente tem sido o mentor de todo o meu ministério. Eu sou grato a Deus pela vida do meu pastor. Eu vejo aqui o pastor Eurico, eu vejo o evangelista Genivaldo Gabarra, sua esposa, as filhas, os evangelistas, presbíteos e actos auxiliares, operadores desta obra. Meu amigo, pastor Maciel, é lá da terra, lá de Belo Jardim, nos conhecemos, não é? Ele já pregava, aí eu tirava oferta. E hoje a gente aqui é uma alegria. Quero louvar a Deus pela vossa vida. Irmã Carla, fiquei muito feliz, irmã Keila Carla, vê-la. Deus abençoe. Abra sua Bíblia. Deus tem uma palavra pra nós. Parabéns, irmã Nena. A senhora está de parabéns por esse congresso, o encontro. Segundo o Livro dos Reis, capítulo 4, versículo 25. Quando eu vi o tema As Virtudes da Mulher Cristã, baseada em Provérbios, capítulo 31, do versículo 10 ao 31, Deus plantou esta palavra em meu coração. Não está completa, é uma palavra que ainda, porque é o mistério de Deus comigo, nem queira saber como é. Mas, quando eu li o tema, Deus colocou esta mulher em meu coração, porque você vai entender. Segundo o Livro dos Reis, capítulo 4, versículo 25, eu quero falar no tema. Que diz assim, O texto em apreço, irmãos, faz referência. Alusão, a Tsunamita. Uma mulher excelente. Uma mulher espiritual. Uma mulher capaz. Uma mulher inteligente. Uma mulher virtuosa. E é sobre isso que eu quero falar. É o tema da mensagem. A Tsunamita. Uma mulher virtuosa. Ao lermos a história desta mulher, narrada no segundo livro dos reis, do capítulo 4, versículo 8 ao 37. E também, no segundo livro dos reis, do capítulo 7, nós destacamos algumas qualidades, algumas virtudes desta mulher. Observem, irmãos, que essas virtudes, que essas virtudes, eu quero abrir aqui um parêntese, são observadas na alegria e na dor. No momento bom. Mas também, no momento difícil. Mas também, no momento difícil. Segundo o livro dos reis, capítulo 4, versículo 8. A primeira virtude que eu observo na vida desta mulher. Ela era bondosa e hospitaleira. Segundo a virtude que eu observo na vida desta mulher. Versículo 9, versículo 9, a parte B. Ela era sábia. Observe que ela observou e identificou pelas atitudes e comportamentos que Eliseu era um santo homem de Deus. Porque nem todo mundo é homem de Deus. Hoje existe muita gente por aí, homem de Deus, mulher de Deus. Mas a Bíblia só fala de 11 pessoas que receberam o título de homem de Deus. Moisés, Samuel, Semaías, Elias, Eliseu, Davi, Gidealias, Timóteo e três anônimos. Que a Bíblia não cita o nome. E esta mulher observou que Eliseu, além de homem de Deus, era um santo homem de Deus. Que Deus dê sabedoria a essas mulheres que aqui estão esta noite. Quarta virtude desta mulher. Ela era empreendedora e generosa. Versículo de número 10, observe que ela construiu e mobilou o quarto do profeta. Quinta virtude desta mulher. Ela era uma boa mãe. Observe o versículo de número 19. Quando o menino adoeceu, o pai disse, leve-o a sua mãe. Ela cuidará bem dele. Sexta virtude desta mulher. Versículo 22. Ela era temente a Deus. Nas horas difíceis, sabia a quem recorrer. Sétima virtude da Tsunamita. Versículo de número 23. Ela era prudente. Observe que ela não perturbou os sentimentos de seu marido. Informando da morte do filho. Oitava virtude desta mulher. Versículo de número 24. Ela era administradora do lar e boa dona de casa. Observe que ela trabalhava e delegava tarefas aos seus subordinados. E décima característica ou virtude da mulher Tsunamita. Está no versículo 26. Ou melhor, a nona virtude. Ela era uma mulher de fé. Aleluia. Glória a Deus. E a décima e última virtude para a gente fechar esta introdução. Está no capítulo 8 do 2º Livro dos Reis. Versículo de número 2. Ela era obediente a palavra. E a orientação do homem de Deus. Mas, como em toda a família. Algumas coisas aconteceram dentro do lar. Desta mulher virtuosa. Denominada Tsunamita. E a vida desta mulher é dividida em três tempos. Primeiro tempo. Eu quero falar sobre o tempo da promessa. Também poderia chamar de tempo da bonança. De tempo da fartura. Porque toda mulher virtuosa viverá esses três tempos que eu vou pregar aqui esta noite. Observe que no tempo da promessa. No tempo da bonança. No tempo da fartura. Ela fez investimento. E o maior investimento que ela fez. Sabe aonde foi? Na obra de Deus. O maior investimento que a Tsunamita fez. Foi na obra de Deus. Observe que ela construiu. Ela mobilou um quarto. Para que o homem de Deus. Denominado Eliseu. Todas as vezes que passassem por ali. Ou passasse por ali. Tivesse um local. Para descansar. E ela colocou naquele quarto. Quatro coisas que não podem faltar dentro de uma casa. Ela colocou uma cama. Que é símbolo de descanso e repouso. Ela colocou uma cadeira. Que é símbolo de lugar de honra. Ela colocou uma mesa que fala de comunhão. E ela colocou um candinheiro. Que é símbolo da presença de Deus. Essas quatro coisas não podem faltar dentro de uma casa. Não podem faltar descanso. A tua casa é lugar de honra. A tua casa é lugar de comunhão. E a tua casa também é lugar de presença de Deus. Por causa disso. Ela recebeu um presente de Deus. E presente de Deus é dádiva dada por Deus. Aleluia. Quando eu falo de dádiva. Eu falo de presente divino. E é interessante que lendo a Bíblia. Eu descubro que dádiva não se pede. Dádiva se recebe. Porque a lei da semeadura é infalível. Diga para a irmã que está ao seu lado. A lei da semeadura é infalível. Se você planta. Você colhe. Observe aqui. Aonde foi que ela investiu. Na obra de Deus. Então se prepara. Porque tu vai escolher. Porque o dono da obra. Vai te recompensar. Pelo que você tem feito. Por ele. Aleluia. Eliseu manda a chamar. E diz assim. Mulher. O que é que eu posso fazer por você? Eu posso dar uma palavra. Por você é o rei. Eu sou assim com ele. Eu posso falar para o chefe dos exércitos. Eu também tenho intimidade com ele. Diga o que eu posso fazer por você. Ela responde. A tua serva. Habita no meio do seu povo. Em outras palavras. Ela disse. Eu não tenho necessidades especiais. Ela era rica. Quando você lê o versículo 8. Você descobre isso. Mas Reaze. Que era observador. Lá no capítulo 6. Quando ele acordou cedinho. E olhou para as bandas do monte. Ele não viu o exército divino. Que estava por trás. Do exército da Síria. Mas ele observou. Que a mulher não tinha filhos. E que o seu marido. Já era velho. Adiantado em idade. Então ele diz. Olha homem de Deus. Ela é. Acredito que tu observasse também. Ela não tem filho. E o marido dela já é bem idoso. É velhinho. Tadinho. Aí Eliseu manda chamar a Tsunamita. Ela se coloca na porta. Aí Deus. Através do profeta. Lhe faz uma promessa. E diz assim para ela. Olha mulher. No tempo determinado. No tempo da vida. Tu abraçarás. O filho. Oh glória a Deus. Provavelmente aquela mulher era estéreo. E eu quero dizer uma coisa. Aqui nesta noite. Havia uma necessidade na vida daquela mulher. Ela precisava ser mãe. E de essa. Só Deus podia suprir. Esta necessidade. Porque quando a gente lê a Bíblia Sagrada. A função mais importante da esposa. Sabe qual é? Era dar a luz a filhos. Pois os filhos. Segundo o Salmo 127. Versículos 3, 4 e 5. Eram considerados. Dá-divas. Benção de Deus. E na sociedade judaica da época. O valor de uma mulher. Era largamente medido. Por sua capacidade. De gerar filhos. Logo. Se uma mulher não podia gerar filhos. Ou seja. Se ela fosse estéreo. Ela era considerada. Em primeiro lugar. Fracassada. Amaldiçoada. Pois era vista como alguém. Que fora ferida por Deus. Em segundo lugar. Uma mulher estéreo. Levava ao sofrimento pessoal. E a vergonha pública. Ela se sentia. Aleluia. Envergonhada pessoalmente. E diante da sociedade. E isto lhe causava. Profunda tristeza. Em terceiro lugar. O marido. Era permitido. Divorciar-se daquela mulher. Qual era o motivo? A minha esposa estéreo. Não pode lhe dar filhos. Mas eu louvo a Deus. Porque o Deus que a gente serve. Ele ainda quebra paradigmas. Eita que Deus grande. Ele é o Deus da bênção. Deus da honra. E Deus da alegria. E Deus através do profeta. Diz no tempo da vida. Daqui a nove meses. No tempo determinado. Tu vais abraçar o filho. O que Deus promete. Deus cumpre. 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 Aquela promessa para aquela mulher. Era absurda. Mas o Deus que faz promessa. Ele cumpre. Porque está escrito em Isaías. Capítulo 55. Versículo 11. Assim será a palavra. Que é sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que é minha praça. E prosperará. Naquilo para quem a enviei. Jeremias capítulo 1. Versículos 11 e 12. O Senhor disse assim para Jeremias. O que é que você está vendo. Ele disse. Eu vejo uma vara de amendoeira. Aí o Senhor disse. Viste bem. Porque eu velo. Eu cuido. Sob a minha palavra. Para a cumprir. Mateus capítulo 24. Versículo 35. Jesus disse. Os céus e a terra passarão. Mas as minhas palavras. Não hão. De passar. Eu quero dizer uma coisa para você. Porque ainda é um pouco. Oxinho de tempo. E o que há de viverá. Não tardará. Diga para a pessoa que está ao seu lado. O que há de viverá. Diga. Não vai tardar. Não vai tardar. Não vai tardar. Escute. Nove meses depois. Mas vem o segundo tempo. E esse ninguém quer passar. Mas toda mulher. Virtuosa. Ela passa. Também. Por esse segundo tempo. Que tempo é esse? É o tempo da crise. O menino cresce. E ela manda para o campo. Com o pai. E lá ele é exposto. A um sol muito quente. Talvez lá fosse sertão também. E ele sofre uma insolação. Devido a exposição. A um sol muito quente. Que causa ali uma inflamação no cérebro. E ele começa a gritar. Ai minha cabeça. Ai minha cabeça. O pai orienta os servos a pegar a criança e levar para quem? Ela pega o menino e colocou o menino aonde? Aqui ó. Vou levantar para você ver. Aqui ó. Aleluia. Aleluia. Oh. Glória. Sorrebicante. Odeira. A raça. Derribiante. Decobria. Mas mesmo no joelho. Foi o que aconteceu com o menino. Morreu. Aleluia. Eu queria que você dissesse assim no ouvido da pessoa que está ao seu lado assim. É a sua atitude. No meio da história. Que vai determinar o que Deus vai fazer com o final da história. Você é mulher virtuosa. Aleluia. O menino no joelho mais morreu. Sabe o que foi que ela fez com o menino? Não acionou a funerária. O plano. Ela pegou o menino. Aquele menino. Que ela pegava nos braços e jogava para cima. Que ela amamentava. Ela pega o menino nos mesmos braços. Agora morreu. Ela vai até o quarto. Ela vai até o quarto. Lembra do quarto. Quem fez? Quem fez? Quem imobiliou? Ela vai na cama e coloca o menino lá. Fica aí. Eu vou conversar com alguém. Diga a meu marido. Que mande um servo e uma jumenta. Porque eu vou até o homem de Deus. Mas minha filha. O que é que você vai fazer lá? Não é nem lua nova nem sábado. Amor. Vai tudo bem. E partiu. Escuta, escute. Feche seus olhos aí. Para você entender o que eu vou lhe dizer. A crise. Nos amadurece. E nos ensina o caminho do crescimento. E faz-nos entender os propósitos de Deus para as nossas vidas. Os porquês, mulher, são de Deus. Os praquês são nossos. Não pergunta a Deus porquê. Responde a Ele assim. Pra quê? Tudo em nossa vida tem um propósito, mulher. Quando você ler Gênesis capítulo 20, versículo 50. Você vai ver José dizendo assim. Agora eu estou entendendo tudo. Agora eu estou entendendo porque eu fui lançado naquela cova. Agora eu estou entendendo porquê. Agora eu estou entendendo porquê. Porque eu fui vendido. Eu agora estou entendendo porque eu fui caluniado. Acusado injustamente de algo que não fiz. Agora eu estou entendendo porque eu fui parar na prisão. Porque se eu não passasse por tudo isso. Porque se eu não passasse por tudo isso. Por esses caminhos. Eu não tinha chegado aqui. E se eu não estivesse aqui. Vocês irmãozinhos. Não estavam aqui com vida. Agora eu entendo tudo. Jesus disse em João 13,7. O que eu faço agora não sabes tu. Mas entenderás. Compreenderás. Depois. Tu não estás entendendo nada agora. Então não reclama. Não murmura. Só faz gemer. E não sai do lugar. Nada é por acaso. Nada é em vão. A vida com Deus. Não sei do lugar. Olhando por fora ninguém ia ver. Mas por dentro eu ia perceber. Minha raiz Cresci E os ventos sopraram Cada vez mais forte Mas se nasce Eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar O que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse O sorriso E ainda adorar Olha as mãos Até o dia Sopra no ouvido da irmã Que está ao teu lado E diz assim pra ela Às vezes Pra ganhar É preciso perder Diga novamente Às vezes Pra ganhar É preciso perder Agora diz bem forte No ouvido dela ou dele Mas Deus Não vai Te decepcionar Amém Amém Não vai Isso Obrigado. Aleluia Ô Geás Aquela ali é a tsunami O texto que eu li Vai ao encontro dela Faz três perguntas a ela Geás Mulher virtuosa Vai bem contigo Vai bem com teu marido E com aquele menininho traquinho Como é que ele está mulher virtuosa Ele está bem Vai Tudo bem Eu estou sentindo a unção de Deus aqui Diferente Está descendo um óleo aqui Diferente E eu quero dizer aqui pra você Que está presente aqui A vida vai voltar na tua casa Eu estou abrindo aqui um parênteses Já pra profetizar A vida vai voltar na tua casa O nome dele era Jairo Jesus ressuscitou a sua filha Uma mãe chorou A viúva de Naim E Jesus ressuscitou o seu filho Tuas irmãs clamaram Lá Marta e Maria E Jesus ressuscitou a Lázaro Tu estás entendendo o mistério de Deus Pai, mãe e irmãs Vai ter que voltar a vida No seio da tua casa Deus está liberando a palavra profética Esta noite E dizendo Vai ter vida Recebe vida Recebe vida Na galeria Em casa Deixa eu encurtar A história você conhece Eliseu manda apogear O seu bordão Mas não resolve Porque Eliseu tinha que ir lá Tem coisas que só ele resolve E mais ninguém Nem adianta você pedir a A Bater na porta de B Tem coisas que só ele resolve E tem coisas que ele poderia fazer Porque ele tem poder Para curar presencialmente E também a distância Ora irmão Se a gente for olhar Eliseu Eu poderia citar aqui Os 15 milagres Que Eliseu Que Deus operou Através de Eliseu Um deles Foi ele ainda morto Descobrir os seus ossos Quando jogava os soldados Ele estava como Ressuscitado Ressuscitado Mas ele tinha que ir lá Porque é no lugar Da tua perda Vai ser no lugar Onde você tem derramado Lágrimas É no lugar Da sua tristeza Onde você passou Vergonha Que Deus vai realizar O milagre Ali foi o quarto Foi vestimento dela Na obra de Deus Alguém está dizendo Está aí Olha aí o resultado Fez o quarto Colocou do bordo Melhor Está aí o menino Morto na cama Mas vai ser lá Vai ser nesse lugar Que alguém está dizendo Aí tem jeito Não Você está entendendo O que Deus está falando Aqui Alguém está olhando E está dizendo Não vai sair nada Daí não Aí é o lugar Da tua tristeza Da tua vergonha Tu tens sido humilhada E aí mesmo Deus já deu ordem E Eliseu está a caminho Quem está entendendo Esta palavra Eliseu chega Deita em cima Do menino Coloca a boca Na boca dele A mão na mão dele O peito no peito dele Os olhos dentro Dos olhos dele A barriga em cima Da barriga dele Depois se levanta Dá uma volta Dentro do quarto E novamente repete Boca na boca Nariz no nariz Olho no olho Mão na mão Peito no peito Barriga na barriga Coxa na coxa De repente o menino Dá sete espirros Ele pega o menino Na mão E diz Toma Mulher virtuosa Se a história Terminasse aqui Já estaria bom Mas aí diz A pessoa que está Ao teu lado A tua história Diz a tua história Diz novamente A tua história Não acaba aqui O melhor de Deus Para a tua vida Ainda está por vir Porque o segundo tempo Está passando Na vida Daquela mulher virtuosa O terceiro tempo Está vindo aí Que tempo é esse? Diga comigo O tempo Da restituição Ela é aconselhada Escuta aí Pelo homem dizer Olha Deus vai mandar Um tempo difícil aí Pega o menino E vai perambular Passa sete anos fora Porque Deus vai mandar Sete anos de fome Sobre esta terra E ela assim vai Deixa tudo Lembra do versículo 8 Ela era uma mulher Deixou tudo Foi embora Peregrinou Por sete anos Na terra Dos filisteus Depois de sete anos Ela diz ao seu filho assim Meu filho Vamos voltar Mas para onde mamãe? A gente perdeu Tudo Não Vamos falar com o rei Vamos falar com o rei Se a senhora quer Vamos Sabe com quem o rei Está conversando? Com Geás Aí o rei diz assim Ô Geás Vem cá É verdade mesmo Que Eliseu Fez tudo aquilo É Então me conta Eu quero Pelo menos ouvir Uma história Uma A viã Em Sunei Uma mulher Rica Que todas as vezes Viajando Passar por ali Então ela resolveu Fazer um quartinho Colocou uma cama Uma mesa Uma cadeira Um canto Todas as vezes Que a gente passava por ali A gente tinha um hotel Para ficar Mas ela era estéreo Ela não podia gerar Então Deus usou o profeta E disse a ela Que no tempo da vida No tempo determinado Ela ia abraçar um filho Então ela deu à luz um filho O menino cresceu Mas morreu Mas Deus através do profeta Olha Foi algo extraordinário Ele foi lá Eu tentei ainda Bati com o bordão Na cabeça dele Mas não tem jeito não Porque tem coisas que Aí ele deitou Por cima do menino E de repente O menino tornou a viver Foi mesmo Geaz E foi Quando ele está conversando Quem é que vai entrando? Quem é que vai entrando? A tsunami E quem? O filho Aí Geaz A senhora diz Pasme rei Que foi Geaz Eis aí a mulher E aquele ali É o menino Vem mulher Vem mulher Vem mulher Vem mulher Fura a fila Não espera não Vem cá Vem cá Vem cá É verdade É O que é que você quer? Como é? O que é que você quer? É porque eu tinha isso Eu tinha aquilo Ei Vem cá Vem cá Vá com ela E aonde ela apontar Dizendo que era dela Restitua Meu Deus O que é restituir? É devolver É entregar o que se tornou Indevidamente É reestabelecer O estado anterior A palavra da restituição Na Bíblia É usada cinco vezes Viu? Cinco vezes Primeira vez Em Gênesis capítulo 20 Versículo 7 e 14 A uma esposa A seu marido de direito Vai ter restituição No casamento Aleluia Segundo Gênesis 40 Versículo 21 Gênesis 41 Versículo 13 Ao cargo de uma pessoa Vai devolver Aleluia Vai voltar a fazer O que fazia Deuteronômio Capítulo 22 Versículo 2 Juízes 11 e 13 Ela é usada Na devolução De propriedade O que era teu Será devolvido Em quarto lugar Juízes capítulo 17 Versículo 3 e 4 O dinheiro Que foi roubado Vai ter restituição Nas suas finanças E em quinto lugar Daniel capítulo 9 Versículo 25 A redificação De uma cidade Que foi destruída O que está em ruína Deus vai levantar novamente Vai ter restituição Daquilo que foi destruído Quem recebe esta palavra Vai ter restituição Vai ter restituição No casamento Vai ter restituição No teu emprego Vai ter restituição Daquilo que tu tinhas Vai ter restituição Fim da cena Vai ter restituição Daquilo que foi destruído Pelo devorador Mas Deus me trouxe aqui Do céu Do céu Nesta noite Sobre a tua vida No casamento No casamento No casamento No casamento com a permissão do pastor se coloque de pé por um minuto já vou concluir mulher virtuosa é contigo que Deus vai falar nesta noite Deus está abradando dentro do meu coração e está dizendo assim eu vou restituir é noite de restituição Deus tem uma poção para amanhã e para o encerramento a poção de Deus esta noite para essas mulheres aleluia é que Deus vai fazer o extraordinário acontecer o incomum de Deus vai acontecer vai haver mudança de Deus de uma forma tão extraordinária que você vai dizer assim eu não esperava tanto espere porque a bênção de Deus não é com cota-gotas não a bênção de Deus é transbordante é sacudida e eu sinto a mão de Deus estendida sobre este lugar sobre este lugar nesta noite Deus está abradando aqui na abertura restituição de casamento restituição restituição a funções que outrora fora perdidas restituição restituição de propriedade de bens e daquilo que foi tirado injustamente o dinheiro que foi roubado Deus está indo lá na abertura aquela causa olha Deus falando aqui hoje anote o dia ele vai soprar dentro daquela comarca o juiz não vai entender mas o papel vai vir para a mão dele e ele vai assinar dar deferimentos abre a mão e recebe o que Deus está mandando recebe o que Deus está mandando na abertura deste encontro de mulheres Deus vai fazer aqui algo agora diferente o Espírito Santo vai dar um abraço na tua alma enquanto ele abraça a sua alma um presente ele vai te entregar escolha uma pessoa e olhe para ela se está à sua esquerda ou à sua direita escolha uma pessoa escolha uma pessoa à sua direita ou à sua esquerda escolha uma pessoa se é seu marido fique de frente para ele se não é homem com homem mulher com mulher escolha uma pessoa fique de frente para ela eu sinto como o rio de Deus correndo dentro de mim há uma chama dentro de mim que está ardendo e queimando diga aí para essa pessoa Deus está te entregando um presente esta noite presente não se pede presente de Deus é dádiva se recebe dê um abraço nela e aí dê um abraço nela aí comece a sentir o abraço o abraço de Deus na sua alma enquanto você abraça Deus te renova enquanto você abraça Deus te batiza enquanto você abraça Deus te cura enquanto você abraça a graça a graça de Deus ela desce ela desce ela desce ela desce Deus te abençoe Deus te abençoe e aí para a graça Deus te abençoe Deus te abençoe para a graça Companheiros, companheiros Deus fala comigo esta noite Haverá um tempo de restituição Haverá um tempo de restituição E esta palavra é pra nós Esta palavra é pra nós Companheiros, abra os braços de vocês Abra os braços Eu quero dar um abraço na alma de vocês Assim diz o Senhor esta noite Fecha os braços Recebe o abraço de Deus aí na alma Deus está renovando as promessas Companheiros, companheiros O que Ele me fez Comece a sentir na galeria Jesus pode batizar com o Espírito Santo Receba a cura Se tiver alguém pra Jesus Venha com pressa A gente vai orar por você É restituição É restituição Aleluia Onde está a primeira vida pra Jesus? Traga uma vida pra Jesus Nesta noite Pai, no nome de Jesus Nós te damos graça Nós te adoramos Nós te adoramos E te bendizemos Pela tua fidelidade Oh Senhor Oh Senhor Batiza com o Espírito Santo Neste momento Neste final Do culto de abertura Oh Aleluia Onde está a primeira vida pra Jesus? Nos ambientes Todos estão lotados Alguém aí Que ainda não fez um pacto com o Senhor? Este é o momento Está vindo ali a primeira vida Chorando Onde está a segunda? O grande coral canta Enquanto Jesus salva O hino do encerramento da primeira noite Quem vai levantar? Ou reger o grande coral? Aleluia Glória a Deus Onde está a segunda vida? A segunda alma Quem é você? Venha Se está nos ambientes Meus irmãos Traga essa pessoa Quem é a segunda vida? Oh Aleluia Glória a Deus Grande coral canta E nós estaremos Concluindo Mas adora E enquanto adoramos Ele conclui O que ele determinou Pra esta noite Chegou a segunda vida Quem é a terceira? Onde está a terceira? A terceira chegou também A quarta está chegando ali Da vida dos ambientes Onde está a quinta vida? Em nome de Jesus Traga uma vida pra Jesus Está lá na frente Está lá na frente do templo Nas laterais Aonde tiver uma alma Traz ela pra Jesus Nesta noite Onde está a quinta pessoa Em nome de Jesus Nesta noite Obrigado.